Quando qualquer time do futebol brasileiro encara o atual campeão Palmeiras jogando no Allianz Parque, o resultado de derrota é super normal. O que não está sendo normal são as derrotas que o Vasco vem tendo nesse campeonato brasileiro. Parece que entrega de bandeja para o adversário de uma maneira muito simples, banal e até chega a ser patética algumas atuações que o Vasco vem tendo. Nos últimos dois jogos então foram oito gols sofridos, seis para o Flamengo e dois para o Palmeiras. E olha que foi dois e pouco ontem no Allianz Parque. A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse Bom Dia Gigante, mas antes pedi para você se inscrever na 1xbet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Você que ainda não tem o seu cadastro, aqui no primeiro comentário fixado vai ter um link, você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. Vai ter a sua primeira aposta dobrada e um bônus de 3 mil reais para apostar com o Xbet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, solta a vinheta! Você precisa fazer um exame? Então você tem que conhecer a Exame Já, uma plataforma para agendamento de exames e procedimentos médicos segura e descomplicada. Aqui você encontra as melhores clínicas com os melhores preços, facilidade de pagamento e variedade de exames. Tudo em um só lugar. Na Exame Já, agendar seu exame é fácil e rápido. Acesse nosso site www.exameja.com.br Siga nossas redes sociais, arroba Exame Já e agende seu exame hoje mesmo. Exame Já, as melhores clínicas prontas para te atender. Bom dia, muito bom dia para você, obrigado nesse Bom Dia Gigante, nessa sexta-feira, rapaz, mais uma derrota do Vasco. Inacreditável como o time vem jogando muito mal nesse Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso, mas eu peço para você logo de cara se inscrever aqui embaixo no canal, nos dar essa moral, aciona também o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilha. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações nessa sexta-feira. E jogando ontem à noite no Allianz Parque, fechando a oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco mais uma vez foi derrotado nessa competição. São oito jogos, seis derrotas e duas vitórias. O time tem dois pontos e precisa melhorar para não ficar mais lá embaixo da tabela do que já está. O time jogando muito mal, perdeu para o Palmeiras por 2x0 e agora se mantém, pelo menos, na 14ª colocação com seis pontos. Precisa melhorar para não ficar brigando até o final na zona de rebaixamento. O time jogando muito mal, ainda no primeiro tempo, levou o primeiro gol do Palmeiras, marcado pelo Piqueires, numa falha coletiva individual de alguns jogadores, como o Maicon e também o Piton. A jogada foi feita, o Léo acabou deixando o Estevão fazer o drible. Quando cruzou para trás, o Piqueires apareceu e fez 1x0. Já no segundo tempo, mais uma falha individual, agora aqui pelo lado esquerdo do Piton e depois do Esforza, usou mais uma jogada do Estevão, cruzamento e o Rony acabou fazendo 2x0 para a equipe do Palmeiras, que poderia ter feito mais, mas o Léo Jardim fez uma ótima atuação e muitas defesas. E o técnico Álvaro Pacheco deu uma entrevista coletiva após a partida. Eu vou trazer aqui o Marco Vasconcelos, que esteve no Allianz Parque, falando tudo sobre a partida e, claro, falando um pouquinho de como foi a coletiva do Álvaro Pacheco. Conta pra gente, Marquinho, bom dia! Emerson Rocha, amigos do Bom Dia Gigante, falamos mais uma vez aqui de São Paulo, ainda trazendo repercussão da derrota do Vasco ontem para o Palmeiras no Allianz Parque, por 2x0. A segunda consecutiva do técnico Álvaro Pacheco, que já tinha perdido por 6x1 a goleada diante do Flamengo, então ele completa dois jogos com oito gols sofridos e apenas um marcado. Vasco que volta a campo contra o Cruzeiro no próximo domingo, 6h30 da noite em São Januário, já já a gente fala um pouco mais sobre essa partida, os detalhes. Mas antes, vamos reproduzir aqui uma resposta, um trecho importante da entrevista coletiva concedida pelo técnico português Álvaro Pacheco ontem no Allianz Parque, quando ele comentou justamente esse momento do Vasco, o que dizer ao torcedor, teve tempo para trabalhar para esses dois jogos, mas o rendimento em campo não foi satisfatório. Primeiro dizer que é evidente que encontramos dois adversários que neste momento estão com uma dinâmica muito forte, lutou por objetivos para ser campeões, mas eu acho que o Vasco teve um crescimento destes dois jogos, dois jogos difíceis, de grau de dificuldade, de elevada, mas olhando para aquilo que foi o crescimento do último jogo deste jogo, penso que o Vasco teve um crescimento a nível do jogo, porque principalmente a nível de coragem, foi uma equipa que também lidámos com o Palmeiras, que é muito forte, principalmente uma primeira parte que entrou a promover e a explorar aquele espaço que estava principalmente nos corredores centrais, mas principalmente acho que os meus jogadores tiveram uma atitude no sentido de que mesmo estando a perder, nunca deixaram de se ligar do jogo, não tiveram ligados ao jogo, tanto é que nós olhamos para aquilo que é a sua parte. Num jogo complicado, nós igualámos a nível de poste de bola, igualámos a nível de ramados em quadrados e principalmente a nível de ramados à baliza for 7-5, portanto, isso nota-se o crescimento que o Vasco está a ter e é importante que esse crescimento tem que ser de forma sustentada. Não tenho dúvidas que isto não pode, uma ideia de jogo, uma identidade não cresce de um momento para o outro, agora aquilo que eu posso dizer é, estamos tristes pelos resultados, estamos muito tristes, mas olhando para aquilo que foi o jogo contra o Flamengo e o jogo que sentimos agora contra o Flamengo, já sentimos uma equipa mais constante, mais capazes de lidar contra adversários que nos procuram promover a situação de jogo numa intensidade muito alta e a equipa já conseguiu estar mais tempo ligada no jogo e é isso que nos vai fazer crescer, aquilo que eu posso dizer é, estamos tristes e eu senti essa tristeza no balneário com os jogadores, mas também disse a eles que olhando para aquilo que foi o último jogo, para este jogo já senti uma equipa completamente diferente no sentido de melhorar, de crescer, de evoluir e ainda temos que seguir, trabalhar, amanhã estamos um certo tempo a analisar aquilo que são os comportamentos que ainda temos que melhorar, porque temos já um jogo já muito perto, ainda para mais, dos nossos estádios, perto dos nossos adeptos, eu acho que eu sei que os nossos adeptos são tristes, é evidente que têm que estar tristes, mas temos já um próximo jogo em nossa casa, com aquele ambiente que eu assisti contra a Fortaleza, que foi um ambiente fantástico, temos que estar, novamente, criar esse ambiente, criar um elano durante a equipa, para regressarmos em casa às vitórias, que é a meta que nós pretendemos para o próximo jogo. Bem, Emerson, e o técnico Álvaro Pacheco já começa a pensar na partida adiante do Cruzeiro, no próximo domingo, nesta sexta, pela manhã, daqui a pouco, aqui, no CT do Palmeiras, na Barra Funda, os jogadores que não atuaram, atuaram menos tempo, ontem, na derrota para o Palmeiras, vão treinar. Os outros farão recuperação, é o Vasco já no início do processo de recuperação e preparação para o jogo do fim de semana, o tempo é muito curto, como disse o próprio Álvaro Pacheco, durante a entrevista coletiva de ontem, no Allianz Parque. O Vasco só terá rigor o treinamento de sábado e a definição do time para essa partida. Lembrando que o esforço está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido ontem, o João Vitor está de volta, ele cumpriu suspensão devido à expulsão diante do Flamengo, não pôde atuar diante do Palmeiras e o Álvaro Pacheco vai ter que definir algumas situações, a tendência é que o Paia fique fora, sofreu uma lesão muscular, não veio para esse jogo em São Paulo e deve seguir também ausente do time do Vasco para o duelo com o Cruzeiro no próximo domingo. Valeu, Emerson, bom dia a todos aí, um forte abraço. E todas as vezes que o Vasco joga no dia seguinte, tem a análise exclusiva aqui no Bom Dia Gigante do meu parceiro, Jean Faísca. E aí, Jean, conta um pouquinho dessa façanha que o Vasco está fazendo no Campeonato Brasileiro. Seis derrotas em oito partidas. E aí, Jean, como é que você viu a partida de ontem? Salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E ontem à noite aconteceu o esperado. Sim, torcedor, é muito triste, mas a derrota do Vasco perante a equipe do Palmeiras no estádio Allianz era algo que todo vascaíno tinha quase que a certeza. Depois de um resultado horrível contra o rival, o Vasco vai enfrentar justamente, talvez, a equipe mais pragmática do futebol brasileiro nos últimos anos. O técnico Álvaro Pacheco modificou a equipe. Agora, passa longe de ter algumas escolhas coerentes. Por exemplo, a titularidade do Rossi é algo que não dá para entender. Muitos podem também não achar coerência do David no jogo contra o rival nem relacionado. E ontem foi titular. Só que eu não vou reclamar se ele corrigir algumas incoerências. Então, do meu ponto de vista, ele acerta em escalar o David e erra em tirar esse jogador logo no intervalo do jogo. O Vasco é amplamente dominado, já era para levar um gol com 2, 3 minutos de jogo. E mesmo assim, o primeiro gol da equipe do Palmeiras sai de dois erros no campo do ataque inacreditável. Era uma falta para o Vasco, o Piton não dá conta de levantar essa bola. Tem o rebote, ela fica com o Maico. O Maico deveria tocar para um companheiro e voltar para a zaga. O Maico só coloca a bola para dentro da área. O Palmeiras retoma a posse, tem velocidade e acaba parando aí dentro do gol do Vasco com o gol do Piqueires. O Rojas acaba se machucando. Entra o Sforza, que eu confesso a vocês que todo mundo já sabe o que eu penso sobre esse jogador. Teve uma atuação, mais uma vez, patética defensivamente. E o Vasco não teve forças para reagir para nada. Acaba levando o segundo gol. E agora, torcedor, depois de amanhã já tem jogo novamente. E é uma decisão. Infelizmente, a gente vai chegando aí à décima rodada do Campeonato Brasileiro e o Vasco já passa por uma decisão. É difícil e é isso que nos aguarda para o próximo domingo. Que o Álvaro Pacheco possa ter um pouco mais de coerência nas suas escolhas e comece devagarinho dar uma identidade para essa equipe. Eu confesso que nesses dois primeiros jogos, mesmo sabendo da dificuldade, fiquei decepcionado com o treinador português até o momento. Bem-vindo a Penedo, a colônia finlandesa no Brasil. Você sabia que, bem no coração da cidade, fica o restaurante Casa do Fritz? Aqui você vai se deliciar com os pratos típicos, preparados com todo carinho e tradição. Venha sentir o aroma das montanhas, o sabor da hospitalidade que só a Casa do Fritz pode te proporcionar. Também temos nossa própria cervejaria, onde produzimos as melhores cervejas artesanais da região. Não deixe de experimentar. Esperamos por você no Fritz, um pedacinho do paraíso no coração da cidade de Penedo. E olha, para dar uma amenizada em relação às atuações do Vasco, em relação ao Campeonato Brasileiro, eu vou trazer aqui o nosso repórter Joel Silva, até porque tem informação importante sobre a questão do potencial construtivo de São Januário. Principalmente nessa questão da votação para aprovação desse projeto. E o Joel Silva vai trazer detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante. Conta para a gente, Joel. Bom dia! Alô, Emerson Rocha, um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Em meio ao caos, com as brigas nos bastidores e as derrotas em campo, as notícias envolvendo o projeto de lei que visa a transferência do potencial construtivo de São Januário para a reforma do estádio é o que dá um alento ao torcedor vascaíno. E ontem, inclusive, a pauta para a segunda votação havia até entrado na ordem do dia. No entanto, os vereadores adiaram para a próxima terça-feira. Então, terça-feira terá o penúltimo capítulo da aprovação do projeto de lei. Isso porque já foi votado na primeira votação pela Câmara dos Vereadores, foi aprovada o projeto de lei. No entanto, o rito permite que tenha a segunda votação. E ela vai acontecer na próxima terça-feira, a partir das quatro horas da tarde. Isso porque aconteceu a última audiência pública na semana passada, ou melhor, na última terça-feira, em São Januário. Foram três audiências públicas para tirar dúvidas, ouvir moradores, para ter um projeto de lei mais coeso, que seja bom para a população e bom também para o Vasco. Pois bem, já teve as três audiências, já teve a primeira votação, e a segunda votação acontecerá na próxima terça-feira, a partir das quatro horas da tarde, na Câmara dos Vereadores. Ao que tudo indica, é a mera formalidade, já que já foi aprovado com cerca de 45 votos, 47 votos dos vereadores, lembrando que a Casa Legislativa contém 51 vereadores, tem que ter maioria simples, ou seja, 26 precisam votar a favor, na ocasião 47 votaram a favor, e a tendência é que esse número seja novamente alcançado na próxima terça-feira. Depois de aprovado na segunda votação, vai para o gabinete do prefeito Eduardo Paes, que precisa sancionar a lei. Então, isso é uma questão de tempo, como vinham falando já há bastante tempo em relação à aprovação do projeto de lei, que iria acontecer em junho, antes do recesso da Câmara dos Vereadores, que acontece em julho. Então, o cronograma está sendo seguido, e tudo indica que, de fato, vai acontecer dentro desse mês. E aí, sancionada a lei, o Vasco vai ao mercado para ouvir possíveis compradores desse potencial construtivo. Teve, inclusive, hoje uma matéria do Estadão, falando que a Cirela, uma grande construtora, está disposta a pagar R$ 500 milhões pelo potencial construtivo de São Januário, lembrando que a obra está orçada em R$ 506 milhões. No entanto, conversei com algumas fontes ligadas à associação, inclusive que estão bem próximas a essa questão do potencial construtivo, que me negaram. Vamos aguardar. Talvez negaram porque não queria que vazasse ou algo do tipo, mas é certo que já existem muitas outras empresas também interessadas em adquirir esse potencial construtivo. Mas, com certeza, isso será assunto para depois da aprovação em segunda votação na Câmara Legislativa. É assim que a gente tem que caminhar. Primeiro, aprova de fato a lei, depois tem a sanção do prefeito Eduardo Paes para, aí sim, ir no mercado, prospectar o mercado, para vender, de fato, esse potencial construtivo. Que, lembrando, só pode ser usado e exclusivamente para a reforma de São Januário. Tá certo, Emerson? Um abraço para você e até a próxima. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento da Tornado Teixo. A Tornado Teixo é uma loja em Nova Friburgo, onde você compra matéria-prima para fazer confecções de moda íntima masculina, feminina e fitness e ganhar um bom dinheiro. Entre em contato com a Tornado Teixo, você está vendo o endereço deles na tela, o endereço do Instagram, onde tem muitas promoções. Tornado Teixo, parceiro aqui do canal. Atenção, vascaínos. E ontem à noite, no nosso pré-jogo, o Flávio Dias trouxe a informação sobre a questão de Felipe Coutinho. Ele praticamente já fez a sua rescisão de contrato. Falta apenas assinar essa rescisão com o Aston Villa. Já está tudo bem encaminhada para depois da rescisão, ele assinar contrato com o Vasco. Ao Vasco mostrar a proposta e ele ser jogador do Vasco. Inclusive, há uma possibilidade até do Vasco fazer a contratação do volante Souza. Ele está jogando no futebol turco. Também precisa rescindir o seu contrato. Mas o Vasco tem o interesse. Até surgiu a possibilidade do Alex Seixeira. Mas até agora, nenhum contato foi feito com esse jogador. Por falar em jogo de domingo, o Vasco vai jogar contra o Cruzeiro em São Januário. A arbitragem para essa partida vai ser divulgada hoje à tarde no YouTube da Arbitragem CBF. E os ingressos já estão sendo vendidos. Você que quer comprar o seu ingresso para assistir esse jogo, que pode ser a redenção do Vasco. Até porque, depois de duas derrotas como essa, o Vasco precisa voltar a vencer na competição. E esse jogo contra o Cruzeiro em São Januário será muito importante. O Vasco não vai poder contar com esforça. Tomou o terceiro cartão amarelo. Está fora. Tem a volta do João Vitor. Mas o Cruzeiro também tem um desfalque importante. Matheus Pereira, jogador mais importante da Raposa, está fora da partida. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E mais um recado importante aqui nesse Bom Dia Gigante da Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. É uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde você pode comprar perfumes, relógios e joias. Os melhores produtos com a Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Você está vendo o endereço deles na tela? Siga a Pompador no Instagram, parceira demais aqui do canal Atenção Vascaínos. E você acerta o presente certo para a pessoa que você gosta com a Pompador. E por falar em especial, vou trazer aqui informações importantes sobre essa polêmica fora de campo, sobre essa questão da SAF do Vasco, 777, associativo. Matéria publicada no site ge.com do companheiro Tebaro Schmidt, perícia verifica empréstimo irregular à empresa da 777, inconsistências nas contas da SAF do Vasco. Com acesso parcial a documentos, relatório sugere provável gestão temerária. Em resposta, 777 diz que considera ilegal a realização dessa prova perante o Poder Judiciário. Uma perícia preliminar de contabilidade verificou uma série de inconsistências nas contas da SAF do Vasco. Como empréstimo irregular, há uma empresa que pertence a 777 Partners e pagamento ao ex-presidente Jorge Salgado, com valor superior ao que foi divulgado em demonstrações financeiras. Os peritos sugeriram, em conclusão, uma provável gestão temerária na empresa. Mais tarde, outras informações aqui no canal Atenção Vascaínos, no Tabela do AV e também no AV News. E aí, torcedor? Está preocupado com o time? Está preocupado também com todo esse embrólio fora de campo? E essa questão do potencial construtivo? Está confiante? E o Felipe Coutinho, assina ou não vai assinar com o Vasco depois de tudo que vem acontecendo nesse Campeonato Brasileiro? Eu quero saber a sua opinião. Você aceitaria Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira, esse pacotão de volta ao Vasco? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que é importante demais a sua participação aqui no Bom Dia Gigante. Pedindo para você, quem ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Seguir a gente nas redes sociais, arroba Avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também lá no TikTok. E claro, tem o nosso segundo canal, Avia Mais, o card está passando aqui em cima e o projeto Live Pix, onde você contribui com o canal Atenção Vascaínos. A gente vai sortear duas camisas, uma do Verrete e também uma do Bismarck Retro. Mas você tem que seguir as lojas Gigante da Colina Guadalupe e Gigante da Colina Nova Iguaçu para poder concorrer a esse prêmio. Faça sua contribuição com o projeto Live Pix e siga essas duas páginas e curta as postagens dessas camisas para você poder participar do sorteio no final desse mês. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de sexta-feira. Daqui a pouco tem live do meio-dia com Sérgio Kindi e muitas informações no Tabela do AV e também no nosso Avenues. Tamo junto, grande abraço, valeu, Foo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias.